Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem e a gente vai dar continuidade então a nossa unidade 6, tá? Segunda aula dessa nossa semana, a gente falou então de termômetro, né? A gente fala de sensação térmica, falamos de temperatura e calor, essas diferenças aí, os conceitos diferentes aí que a gente trabalhou, tá? E eu comentei com vocês no finalzinho da aula 1 dessa semana que o calor lá é a energia em movimento e a energia lá de um corpo que tem uma alta temperatura que vai ser transferida, energia transferida para um corpo que tem menor temperatura até que eles alcancem o equilíbrio térmico, né? Então vou pedir para você pegar teu livro didático lá na página 34 que fala de equilíbrio térmico. Então a gente tem que entender lá que são, temperatura e calor são diferentes, a gente já falou, né? Temperatura, grau de agitação lá das partículas, né? Calor, energia e movimento. E aí a gente falou lá então, temperatura alta que está em um corpo, daí quando a gente coloca em contato com outro corpo, com outro corpo que tem uma temperatura baixa, essa energia de um corpo vai passar para o outro até que os dois fiquem lá com a temperatura igual. Então blocos com temperaturas diferentes, então com calor, até que a temperatura deles fique igual, ou seja, até que esteja atingido um equilíbrio térmico. Nesse quadrinho aqui está falando exatamente o que eu falei, né? Ele tem normalmente lá de maior temperatura ou de menor temperatura e fala aí alguns exemplos, tá? Tranquilo, já vocês leem com calma. E aí, gente, nas conexões está falando ali de uma técnica que usa a radiação infravermelha que é emitida lá pelos corpos. Então, olha só, a radiação infravermelha pelos corpos, a qual eles detectam essa radiação, é proporcional às temperaturas, tá? Então, o que vai acontecer lá? É possível identificar regiões onde a temperatura está alta em relação ao quadro do mar e normalmente elas ficam com essa coloração, assim, amarelada, depois mais, quando é mais alta ainda, é mais avermelhada. Então, quanto mais alta a temperatura, mais avermelhado vai ficando, tá? Então, mais avermelhado aparece ali na termografia. Nas indústrias, está detectada o calor excessivo de componentes mecânicos, elas são usadas, elétricas e muito utilizada na medicina, né? Para o diagnóstico de doenças que produzem alterações térmicas. Então, vocês podem aí também ler o quadrinho na sequência. E aí, a gente vê lá na página 35, a relação do equilíbrio térmico e o corpo humano. Então, tem ali um recorte de uma notícia, o frio pode ter matado, pode ter provocado a morte de um homem na fronteira lá com o maculoso. Por que a gente fala de equilíbrio térmico e o corpo humano? Porque o corpo humano, ele pode conseguir lá se manter em determinadas temperaturas, né? Temperaturas muito excessivamente altas ou excessivamente baixas, o corpo humano precisa de alguns artifícios para poder conseguir se manter. Aí, fala-se um pouquinho a esse respeito, tá? Não é na página 35. Então, quando a temperatura ambiente é muito baixa, o nosso corpo pode perder rapidamente o calor. Então, o calor ambiente. E a temperatura interna tende a diminuir. Então, é a hipotermia. Então, hipo é baixa, né? Então, vai diminuindo a temperatura. E há aqui, nessa situação, uma série de funções do nosso organismo prejudicado. O coração começa a reduzir o ritmo e pode até mesmo parar, resultando a morte. Então, o que acontece aí nessas situações de hipotermia? O nosso organismo, ele vai tentar fazer alguns artifícios aí, algumas artimanhas para manter os órgãos vitais funcionando. Então, por exemplo, lá quando está frio, o que acontece no nosso organismo? A gente fica arrepiado, né? Os pelos lá começam a ficar eriçados, né? Ficam levantados os pelos para quê? Para tentar manter a temperatura do corpo. Então, são artimanhas aí do organismo para manter a temperatura do corpo. Outra situação lá que pode acontecer. A circulação, né? Do sangue. Então, por que as extremidades normalmente ficam roxas? Ficam avermelhadas, até ficar muito roxas. Quando está nessa situação de baixas temperaturas. Porque o organismo dá prioridade para órgãos vitais. Então, as extremidades acabam sendo relevadas, deixadas de lado, para que os órgãos vitais continuem trabalhando normalmente, tá? Por isso que existem aí as situações extremas de amputar, né? Quando aqueles alpinistas acabam tendo que amputar braços, pés, enfim, nessas situações. Porque a circulação acabou não acontecendo nessas regiões, tá? Então, situações de hipotermia. Existe o ovosco também, né? O nosso organismo, ele só consegue, só consegue. A temperatura máxima aí, registrada pelo organismo, ele consegue. A gente diria 42 graus, será? Do organismo, tá gente? Então, existem relatos também com relação à hipotermia, que acabei lembrando agora. Com relação à época lá do nazismo. Então, bem desagradável, para não dizer terrível. Situações que aconteciam aí de experiências com seres humanos, para ver até quanto o organismo humano aguentava com relação à hipotermia. Então, ele deixava as pessoas lá em locais com muita neve, em locais extremamente frios, né? Com temperatura muito baixa, para ver até quanto a pessoa aguentava. É terrível isso, tá? Enfim, sigamos aqui. Então, existem órgãos de assistência social, tá? Em Curitiba, se você ligar lá no 156, tem a FASC, a Fundação de Ação Social, que atende essas pessoas que estão aí em situação de risco, em situação de rua. Então, existe esse órgão aqui em Curitiba para atendimento dessas pessoas, tá? Em situação de risco. Gente, por enquanto é isso. Tarefinha básica aí para vocês exercitarem o assunto. E, claro, a gente comentar nas lives. E tentem fazer, então. E aí, as dúvidas vão surgindo e a gente vai tentando sanar, tá bom? Então, boa semana de estudos. Beijos. Até a próxima. Tchau.